Salve, salve querido ricão Terra bela de encanto e magia Do Ceará és a flor do sertão Que nossa alma de gozo extasia Nesta quadra radiosa a que vimos nós cantar Jaguar é tamadidosa O Teu nome decantar e pedimos ao bom Deus Ver-te sempre terra amada Para o bem dos filhos Teus Pela fé iluminada Tua origem é benção divina Teu passado é um exemplo de fé Tua história nos honra e ilumina Por Teu bem estaremos de pé Nesta quadra radiosa a que vimos nós cantar Jaguar é tamadidosa O Teu nome decantar e pedimos ao bom Deus Ver-te sempre terra amada Para o bem dos filhos Teus Pela fé iluminada